E uma saltação especial a você que está chegando agora, que está se juntando a live no Facebook, que vai curtir a final, a grande Supercopa da Europa, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. E essa edição de 2018, ela é mais do que apenas a abertura da temporada de clubes do futebol europeu. É o início de uma nova era, é o início de um novo momento, de uma nova maneira de acompanhar futebol. E é também o início de uma nova era, para os dois finalistas de hoje, para o Real Madrid, atual campeão da Champions, para o Atlético de Madrid, atual campeão da Europa League. E uma audiência gigantesca no Facebook, valeu demais você que está ligadinho com a gente, que está prestigiando a Supercopa e que confere agora a escalação do Real Madrid. Keylor Navas no gol, Carvajal, Sérgio Ramos, Varane e Marcelo em a linha defensiva. Meio campo tem Casemiro, tem Toni Kroos, tem Isco. E na frente, uma nova era, sem Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Asensio. Esse é o time que o Rulen Lopetegui escala na sua primeira final como técnico do Real Madrid. E vamos conferir também a escalação com Choneira. O Atlético tentando viver uma nova era, investiu pesado. Tem Oblak no gol, tem Juanfran, tem Savic, tem Godin e tem Lucas Hernandes. Tem Rodri, que está de volta. Tem Saul Niggs, tem Thomas Lemar, a grande contratação coltioneira para a temporada. Tem Koki, tem Griezmann, tem Diego Costa. Esse é o time que o Simeone escala. Esse é o novo Atlético de Madrid para tentar voos ainda mais altos, para tentar a tão sonhada Liga dos Campeões na temporada 18-19. Vamos embora para o jogo, vamos embora para a Supercopa, porque tem título em disputa. Tem a rivalidade entre Real e Atlético, protagonizar os jogos quentíssimos nos últimos anos. Decisões memoráveis, e essa não vai ser diferente. Abre a temporada 2018-2019 do Melhor Futebol do Mundo. A saída é do Atlético de Madrid. E você vem junto com a gente, com Real e Atlético. Diego Costa botou na frente, bateu! Gol! É do Atlético! Diego Costa! 50 segundos! 50 segundos! O primeiro ataque! Para ele não tem essa história de falta de espaço, falta de ângulo. Ele dá um jeito de botar lá dentro! Para a gente! A gente está vendo aí o Real Madrid. Deixa eu ver o meio. Cruzamento! Benzema! Gol! Do Real Madrid! Benzema! Benzema! De cabeça! Que cruzamentaço do Bale! Cedeiro! O instinto atineiro! Benzema! Tocando na saída do Oblak! O Bale botou na frente, ninguém alcançou o Oblak! Saiu e voltou! Eu não sofro desse problema. Cross na cobrança, levantou! Benzema! Pênalti! Pênalti! Toque de mão do Ruanfran, né? Estou imaginando que foi isso que ele marcou. É o que ele marcou. Oblak do meio do gol! Pode ser a virada! Lá vem Sérgio Ramos! Gol! Do Real Madrid! Sérgio Ramos de pênalti! Boa frieza de quem está tão acostumado a decisões. Há jogos grandes, há jogos que valem taça. Ele é bom de cabeça, ele é bom com o pé, de qualquer jeito. Sérgio Ramos tira o jogo! Dois para o Real Madrid! Um para o Atlético! Se aproveitou, botou na frente e golou na área. É para o Pogu, aí a campo está acabando o Diego! Gol! Do Atlético! Do Matador! Do empacável, Diego Costa para empatar tudo! Na pequena área! Deu outra! Diego ajeitou! É para o Tomás, mandou para o meio de primeira! Golaço! Gol! É para o Atlético de Madrid que vira! De primeira na gaveta, depois da bobeada do Varane. Pensou muito, perdeu a bola! O Tomás viu o Saúl pedindo o livre! Que chutaço! Que não deu nada! Diego limpou, ajeitou, Vitolo do outro lado, pintou! Gol! Gol! Coque! Para o Atlético de Madrid! O tão sonhado título europeu em cima do Real está deixando de ser sonho e virando realidade! Na jogada do Diego Costa ganhou do Cavarral do corpo, o Cavarral queria falta, o Marpitru mandou seguir, mas vai terminar o jogo! É fim de jogo na história! O Atlético de Madrid é o grande campeão da Supercopa da Europa 2018! Dendo o Diego Costa como o grande nome dessa decisão com dois gols, a taça é colchoneira! Pela primeira vez, o Atlético bate o seu arquirrival, o Real Madrid, numa final europeia! E deixa um recado muito claro! O Atlético vem nessa temporada para brigar por tudo, para ser protagonista! E já começa com esse belíssimo cartão de visitas, levando a taça para casa! O Atlético de novo levando a Supercopa, mantém o 100% da Supercopa da Europa! Ganhou 2010 contra a Inter de Milão, ganha 2012 contra o Chelsea, ganha 2018! No grande rival, ganha o Madrid! E o capitão Godin, com as mãos na taça, que tem um sabor especial em cima do grande rival! O Atlético de Madrid é campeão da Supercopa da Europa 2018! E o Atlético de Madrid é campeão da Supercopa da Europa 2018! Tchau, tchau. Tchau, tchau.